Poliana Com seus cabelos dourados e sempre sorrindo, Poliana era uma garota de 10 anos que, por onde passava, espalhava alegria. Mas ela era órfã. Havia perdido seus pais quando era muito pequenina. Por algum tempo, ela morou em um orfanato. Mas depois, sua tia, que era muito rica, decidiu tirá-la de lá e cuidar dela. A senhora Polly, sua tia, preparou para Poliana um quarto que ficava no sótão. E a empregada Nancy ficou muito feliz com a chegada da garota. Finalmente chegou alguém que irá conseguir fazer com que a senhora Polly sorria novamente. Quando chegou, Poliana chorava de tanta felicidade e de tanta empolgação. Abraçava sua tia, que tinha um temperamento sempre muito sério. Ela mostrou o quarto que havia preparado para Poliana. E a garota ficou muito surpresa e admirada com o tamanho da casa da tia Polly. Sua tia, então, mostrou o quarto no sótão para a menina. Este é o seu quarto. O jantar começa às 6 da tarde. Não se esqueça, hein? Poliana ficou muito feliz com o seu quarto. E tendo visto tantos outros quartos na casa, não entendeu muito bem porque a senhora Polly tinha dado a ela o sótão. Exatamente às 6 da tarde, a senhora Polly estava sentada à mesa, pois era a hora do jantar. Mas Poliana não tinha chegado ainda. Onde está essa menina? Miss Polly, você quer que eu vá chamá-la? Não. A tia, então, decidiu ir até o sótão e percebeu que a garota não estava lá. Imediatamente foi ao jardim para avisar o jardineiro que estava à procura da menina. O jardineiro, então, apontou o dedo e mostrou à garota que estava admirando a paisagem em cima de uma rocha. Rapidamente, Nancy correu até Poliana e juntas voltaram para a casa da tia Polly. Não importava qual fosse a situação, Poliana sempre conseguia manter uma atitude positiva sobre tudo. Isso deixava Nancy maravilhada, que perguntou à Poliana qual era o segredo disso. O jogo da felicidade, meu pai que me ensinou. Um dia, quando eu era muito pequena, uma senhora nos deu um par de muletas. E quando eu perguntei o motivo, ela disse Enquanto elas tiverem à vista de vocês, olhando para elas, lembrarão que são saudáveis e podem andar. Depois desse dia, sempre que ficávamos tristes, olhávamos para as muletas e ficávamos felizes pela nossa saúde. Mais tarde, à noite, Poliana estava em seu quarto, em sua cama, chorando muito. Papai! Papai que mora no céu com os anjos! Estou tentando jogar o jogo, você sabe disso. Mas se você estivesse preso no sótão, sozinho, no escuro, assim como eu, também acharia difícil de jogar o jogo da felicidade. No dia seguinte, Poliana desceu as escadas para o jardim e abraçou sua tia com muito carinho. Titia! Minha titia linda! Estou tão feliz por essa manhã e por eu estar viva! É assim que você fala bom dia? Depois de ter dito isso, a tia Poli virou-se e foi-se embora. Observando de longe, os olhos do velho jardineiro se encheram de lágrimas. Ele, então, foi até Poliana e disse o quanto ela se parecia com sua mãe. E a garota, então, ficou muito feliz em saber que ele havia conhecido sua mãe. Com o passar do tempo, a vida de Poliana foi ficando melhor, se adaptando à nova rotina. Ela tomava seu café da manhã e logo depois ia fazer a sua lição de casa junto com a tia Poli. E depois, tinha seu tempo livre para brincar até às seis da tarde. Vez ou outra, ela até fazia as compras de supermercado para casa. Um dia na cidade, ela viu um homem vestindo um longo casaco preto com um chapéu em forma de cilindro. Embora ela tenha tentado ser amiga dele, ela não conseguiu muito estabelecer uma conversa com o senhor. Um tempo se passou e, novamente, a garota encontrou o homem. Ela tentou conversar com ele mais uma vez e, finalmente, conseguiu estabelecer uma conversa com ele. Nancy estava admirada porque o homem, que se chamava Sr. Pendleton e era muito rico, nunca conversava com ninguém na rua. Ele era muito sozinho e morava só em uma casa enorme. No dia seguinte, Poliana chegou em casa com um cachorro muito doente e fraco. Miss Poli ficou calada. E no outro dia, Poliana levou para casa um garoto. E a Sra. Poli ficou furiosa com ela e não gostou da sua atitude. Já basta, Poliana. De todas as coisas que você fez, essa é a pior de todas. Se não bastasse você trazer todos os gatos e cachorros da rua, agora você traz mendigos para casa? Eu não sou um mendigo, Sra. Poli. Depois de ter dito aquilo, o garoto correu para fora da casa. Poliana estava determinada a ajudar o menino a sair das ruas. Em setembro, Poliana começou a estudar e não demorou para ela se apaixonar pela escola e pelos estudos. Um dia, durante uma visita ao Sr. Pendleton, ele pediu para a garota que não fosse embora de sua casa e que fosse morar com ele. Mas como a garota não estava entendendo muito a proposta, o Sr. Pendleton decidiu explicar tudo a ela. Quando eu era jovem, me apaixonei pela sua mãe. Eu a amava muito, mas não era correspondido. Logo depois, ela conheceu seu pai e eles foram embora da cidade. Desde aquele dia, o Sr. Pendleton estava sempre chateado com o mundo ao seu redor e com uma cara mal-humorada. Mas ao conhecer Poliana, com seu rosto sincero, muito parecido com o da sua mãe, fez com que ele conseguisse olhar para o mundo de uma maneira mais positiva. Dessa forma, tendo Poliana sempre perto dele, ele teria uma razão para viver feliz. Mas, embora não parecesse, a tia Polly amava muito Poliana. E a garota não queria morar em outro lugar que não na casa da sua tia, mas não sabia como dizer isso ao Sr. Pendleton, quando finalmente encontrou uma solução. Ela queria que o Sr. Pendleton convidasse Jimmy para morar com ele, já que a tia Polly não queria que ele morasse na casa. Dessa forma, além de ter uma casa, Jimmy poderia ser uma ótima companhia para o Sr. Pendleton e a garota iria visitá-lo sempre. Foi então que o homem sugeriu para a garota e Jimmy visitá-lo na semana seguinte. Mas depois de alguns dias, um grave acidente aconteceu. Poliana foi atropelada por um carro. Ao abrir seus olhos um dia depois, no quarto do hospital, Poliana se sentiu muito feliz por estar viva. E não queria que sua tia saísse do lado dela, pois estava muito feliz com o carinho e a atenção que estava recebendo. Alguns dias depois, Poliana foi para casa, mas infelizmente não conseguia andar. O Sr. Pendleton foi visitar a garota e, ao conversar com sua tia, comentou sobre sua proposta, dizendo que a menina havia negado tamanho seu amor pela tia Polly. Depois de saber dessa história, a tia Polly ficou ainda mais comovida e grata pela garota. E para fazer Poliana feliz, a partir desse dia, ela deixava que a garota tivesse animais de estimação. Finalmente, o médico, que estava atrasado uma semana, chegou à casa da tia Polly. E depois de alguns exames, teve que dar a má notícia. Infelizmente, essa garota não poderá mais andar. Não é possível! Ouvindo isso, a tia Polly começou a chorar desesperadamente e desmaiou. E, escutando a notícia, Poliana, muito triste, também começou a chorar sem parar. Depois desse acontecimento, os dias não eram mais os mesmos. E todos sempre estavam muito tristes. Todo mundo enchia os olhos de lágrimas quando se lembrava do acontecido à menina. E então, a garota começou a falar sobre o jogo da felicidade a todos que iam visitá-la. Para fazê-la feliz, o Sr. Pendleton finalmente decidiu adotar Jimmy. E quando a garota ficou sabendo da novidade, ficou muito feliz. A senhora Polly não conseguia acreditar que ela era a única que não conhecia o jogo da felicidade. E depois de conversar com Nancy, que contou tudo a ela, tia Polly foi rapidamente falar com Poliana. Ah, o jogo da felicidade? De agora em diante, vamos jogar isto juntas. Oba! Essa é a melhor notícia do mundo, tia Polly! Enquanto isso, o Sr. Pendleton teve a ideia de levar a garota a uma consulta com o seu médico. Mas havia um problema. Depois de uma discussão que haviam tido há 15 anos atrás, o médico não queria ir até a casa da Sra. Polly. Mas, felizmente, conseguiram chegar a um acordo. E a garota seria examinada pelo novo médico no hospital. O médico do Sr. Pendleton, então, examinou bem Poliana. E trouxe boas notícias. Que havia sim uma esperança. Alguns meses se passaram e tia Polly recebeu uma carta da garota. Querida tia Polly, trago boas notícias. Meu tratamento terminou e finalmente eu vou conseguir andar. Os médicos disseram que eu posso voltar logo pra casa. E eu espero poder voltar caminhando. Ah, como eu estou feliz! O dia está maravilhoso! Na verdade, foi uma boa coisa não poder usar minhas pernas por um tempo. Foi isso que me fez ver o quanto eu era feliz e dar valor às minhas pernas. Espero te ver em breve com amor, Poliana. O dia está maravilhoso!